Não pare, hoje a festa não tem hora pra acabar Dança! Dispare, eu vou dançar a noite inteira Adeus! Não pare, hoje a festa não tem hora pra acabar Dispare, eu vou dançar a noite inteira Pra Deus, pra Deus Não pare, hoje a festa não tem hora pra acabar Dispare, eu vou dançar a noite inteira Pra Deus Abre os braços, abre os braços E deixa ele te levar Ele te levar Mais alto Aí você levanta no final Deixa ele te levar Ele te levar Mais alto E deixa ele te levar Deixa ele te levar E deixa ele te levar Mais alto Yeah Quem aprendeu grita a mim Mas tudo que é bom pode ficar melhor Vai! Não pare, hoje a festa não tem hora pra acabar Uh! Não pare, eu vou dançar a noite inteira Pra Deus Não, 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 não pare Hoje a festa não tem hora pra acabar BING, 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 BING BING, 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 BING! ga, possibility Te esparei Eu vou dançar a noite inteira Pra Deus Pra Deus Abre os braços, abre os braços Deixa ele te levar, ele te levar mais alto Pranta comigo, vem Deixa ele te levar, ele te levar mais alto E deixa ele te levar, ele te levar mais alto Deixa ele te levar, ele te levar mais alto Todo mundo é fora da bola, fora da bola Mais alto Deixa ele te levar, ele te levar mais alto E deixa ele te levar, ele te levar mais alto Deixa ele te levar, ele te levar mais alto Não pare Não pare Não pare de orar, não pare de agradecer Não pare de lutar, ficou preso e não para Você não para, aqui ninguém fica parado Fala isso pro seu irmão Não para não, não para não, não pare Não pare Palavra só em poder Palavra só em poder Faz barulho Faz barulho, meu povo brilho Aleluia Obrigado Jesus Jesus Uh 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 Muito obrigado Uau Vamos dar um aplauso lindo pra Jesus aí Uh 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 Uh